Salve a Portela querida Maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma raza, um ritual É a posição do samba Abençoando a festa do divino carnaval Portela É a deusa do samba, o passado revela E tem a velha guarda como sentinela É por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sob a tua bandeira esse divino manto Tua galtaneira, espírito santo No templo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as suas cores Como fiéis na Santa Missa da Capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da Portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da Portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Olha aí Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela fiz a passarela E vai entrando na avenida Parece A maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma vez um ritual É a posição do samba Abençoando A festa do divino carnaval Portela É a deusa do samba O passado revela E tem a velha guarda como um sentinela É por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira esse divino manto Tua água, altaneira, espírito santo No templo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as suas cores Como fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da fortela Esfilando o triunfo sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da fortela Esfilando o triunfo sobre o altar do carnaval Fortela Salve o samba, salve o samba, salve ela